Chega Bem devagar, calma Só me beija, cala Minha boca me leva desse lugar Minha sina, gana suicida Morte divina, doce tangerina Sabe me provocar Desce, me domina Me arranha E me ganha Na manha Pra me acabar Minha sina, gana suicida Morte divina Doce tangerina Morte divina Morte divina Morte divina Em câmera lenta acompanho o teu suor Te encontro ao meu A gota da seiva do céu Ninguém faz melhor do que você e eu Me agarro na tua nuca Daqui não largo nunca mais Minha sina gana suicida Morte divina Doce tangerina Doce tangerina Doce tangerina Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei Ai, ei Duda Beach Obrigada 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 Obrigada